Músicas populares Tchê 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 Músicas Vamos trazer mais um tutorial Para como resolver o problema de sem conexão na Google Play Vocês vão baixar o Root Explorer pelo Black Market que eu vou deixar o link do Black Market na descrição do vídeo ou pelo direto do Root Explorer também vai ficar na descrição do vídeo vocês abrem o Root Explorer ele vai te pedir acesso ao Root vocês concedem o acesso ao Root vocês vão em Root e tem que ficar ali montar Ro com esse barrinho tem que estar montado como Ro procura a pasta etc vamos na letra H hostes esse arquivo aqui abrir como editor de texto sim aqui ó depois disso vocês vão clicar em sim ali ali vai estar esse arquivo aí vocês vão estar um em cima um embaixo apaguem o de baixo e deixem só o de cima depois voltem salva reinicia o aparelho se quiser e a Play Store já vai estar funcionando normalmente se não entendeu reassista esse tutorial reveja todo o tutorial passo a passo e vá pausando o vídeo vendo onde você tem que clicar que Tchê Músicas Populares tá aqui pra ajudar Tchê Músicas Populares Tchê 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 Músicas recomendo que bote aí em HD pra ver melhor tchau tchau